E a ter um bom arranque Rafael Barbosa, mas Guilherme Nunes também a arrancar muito bem, está por dentro, ali o toque entre os dois pilotos, mas Guilherme Nunes a conseguir sair na frente, Duarte Camilo tenta surpreender a Rafael Barbosa pelo lado de fora, ali o toque entre os dois pilotos. A ficar muito, muito afastado do trio da frente.